Olá pessoal, bem-vindos ao canal Acelerat Export. Eu sou o trader Carlos Moura. É a sua primeira vez aqui visitando o nosso canal? Se for, bem-vindo, bem-vinda. Esse é um canal de comércio exterior e foi feito para ajudar você a se desenvolver na sua carreira profissional no comércio exterior, seja exportando ou importando. Aqui você vai encontrar conteúdos para ajudar você nesse propósito. Então, estamos começando um novo mês, nós estamos no mês de junho e nós temos alguns assuntos interessantes. Esse é o segundo vídeo do mês de junho e nós vamos falar hoje a respeito do Scrum. Você já ouviu falar desse assunto? Scrum é uma metodologia para desenvolvimento de projetos e desenvolvimento de equipes e nós vamos falar sobre isso. como aplicar o Scrum no segmento de exportação. Então, se você quer saber disso, acompanhe esse vídeo até o final. Então pessoal, vamos falar hoje sobre Scrum. É um conceito que foi desenvolvido por um norte-americano, um ex-piloto da Força Aérea Norte-Americana, chamado Jeff Sutherland. Ele foi piloto da Força Aérea Americana na Guerra do Vietnã e depois ele desenvolveu uma carreira acadêmica e mais pra frente ele entrou na área empresarial para desenvolvimento de projetos de tecnologia. E esse termo Scrum, ele tem a origem no rugby, que é esse jogo aqui. Eu vou passar agora um pouco pra você, pra você sentir o clima desse jogo, pra você entender o que é uma equipe de rugby. Esse é o time de rugby da Nova Zelândia, chamado os Blacks, que foi parte da inspiração para essa metodologia. Sente o drama aí. E aí A CIDADE NO BRASIL Então pessoal, você sentiu aí que o pessoal realmente entra para valer, mas é o sentido de buscar o objetivo realmente dentro das regras, cumprindo as regras, mas com a vontade de ganhar. Esse é o espírito do Scrum e é a primeira parte, a motivação. Você precisa ter uma motivação de um grupo como esse para poder fazer grandes coisas. Esse é o conceito do Scrum, a filosofia, a simbologia. Bom pessoal, então vamos começar o vídeo e vamos entender esse espírito guerreiro que o pessoal do rugby tem. Então o autor do livro, o Jeff Sunderland, ele menciona, por exemplo, que essa formação que você vê aí no slide, que é a formação Haka, com esse grito de guerra, isso faz uma união muito grande e motiva a vitória. Então foi com base nesse espírito guerreiro que ele pensou em implantar isso. Só que, na verdade, é uma ideia que vem dos japoneses. Os japoneses, desde a década de 80, bolaram essa filosofia lá no Japão. E aí ele usou essa ideia na década de 90 para desenvolver essa metodologia. Então a formação Scrum mesmo é a que você vê aí na tela, quando os times de rugby, eles ficam um contra o outro para disputar a bola. E isso chama de Scrum. Só para você entender isso. Mas o que importa agora é a metodologia. Então vamos lá, fala. Aí você vê um fluxo. O que é importante? Eles chamam essa metodologia Scrum de metodologias ágeis. Por que é ágil? Porque ele se baseia em buscar a flexibilidade mais do que a própria velocidade. Então os problemas surgem. Porque o planejamento, por melhor e mais bem feito que seja, ele vai acontecer problemas. E aí você precisa ter flexibilidade, senso de equipe para corrigir o problema. E as equipes muito grandes não podem fazer isso. Então qual que é a ideia da metodologia ágil do Scrum? Ter equipes pequenas, comprometidas e flexíveis para implementar os projetos de forma rápida. Por isso que ele promete aqui no livro que você vai fazer em uma velocidade muito mais rápida. E realmente isso é fato. Já que o livro é denso, vamos ver alguns pontos importantes para você entender. Eu vou falar basicamente nesse vídeo sobre a equipe, características da equipe, alguns detalhes da metodologia. Porque eu precisaria ter muito mais tempo, às vezes até dias, para poder explicar tudo. Então eu vou falar da equipe. Então primeiro, uma equipe de trabalho basicamente tem três figuras, tá certo? Então primeiro, o Product Owner. O que ele faz? Ele levanta as Sprints e define as prioridades. O que são as Sprints? São os projetos que eles chamam de histórias. Então um projeto, ele tem um porquê, que é um objetivo, como vai ser feito. Ele tem todos esses detalhes. E o Product Owner é ele que levanta, junta as áreas de negócio para desenvolver os projetos. E isso atualmente nas empresas de tecnologia. Grandes empresas, como o Vivo, como o Claro, aqui no Brasil, utilizam essa metodologia. Só que a metodologia do Scrum, ela vem desde a época de 90. A primeira vez que ela foi usada foi no Vale do Silício, justamente por esse professor Jeff Sutherland, que implantou essa filosofia numa empresa de tecnologia para desenvolver um determinado produto. Não vou entrar em detalhes aqui. Segundo, você tem o Scrum Master, que é um líder. O que ele faz? Ele tem que atuar na motivação da equipe e resolver problemas. Problemas que surgem. Limitações, impedimentos. Ele tem que tirar as pedras do meio do caminho de um projeto para que ele aconteça. E depois você tem o Team Member, que é aquele que faz acontecer. É o operador, o que faz o processo acontecer. Então, basicamente, uma equipe de trabalho de Scrum tem essa característica. São equipes pequenas, não podem ser times muito grandes, porque esse é um dos conceitos do Scrum. Equipes pequenas, coesas, ágeis, motivadas para realizar num tempo muito bom os projetos. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos agora para o segundo. Vamos falar de Sprint. A Sprint é outro conceito importante, porque são os projetos, são as histórias, né? É o que você vai fazer. Então, eu chamo de Sprint. Um outro detalhe importante é que o Team, ele chama de Squad. Squad é Esquadra, Team. Então, a Squad é um Team que faz um Sprint acontecer formado pelas três figuras que eu comentei. O Product Owner, o Scrum Master e o Team Member. Agora, vamos para o dois. Execução da Sprint. Primeiro, você tem que fazer uma coisa por vez. Essa coisa de falar que dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, isso é improdutivo. E o Jeff Sutherland, ele deixa aqui muito claro que isso realmente é improdutivo. Então, você tem que fazer uma coisa por vez. Depois, faça direito de, primeiro, ter foco na qualidade e evitar o desperdício. Inclusive, um dos pontos mais importantes do Scrum é evitar o desperdício. Porque, na verdade, a metodologia do Scrum, ela veio do Japão. A base de tudo, a inspiração veio de dois professores japoneses que, em 1986, escreveram um artigo para a Universidade de Harvard. E, na revista de Harvard, eles mostraram como deveria funcionar essa metodologia do Scrum. E, no Japão, várias fábricas implantaram essas metodologias. E aí veio também um conceito chamado de Lean Manufacturing, que foi implantado na Toyota. que evitaram o desperdício de Lean, de Magro, ou seja, com menos gastos. Então, a questão da economia de tempo, de recurso, é fundamental no Scrum. Outra coisa importante dentro das Sprints é ser produtivo, evitar longas jornadas de trabalho. Por quê? Porque isso causa desgaste, fadiga e acaba você ficando improdutivo. Então, você precisa, realmente, em um curto espaço de tempo, realizar o máximo com total energia. Isso que, realmente, gera produtividade. Tá certo? É assim que se trabalha no dia a dia. Então, nada de reuniões longas, tudo muito objetivo. Agora, vamos falar, justamente, das reuniões de trabalho. Então, primeiro, as reuniões têm que ser diárias, tempo de 20 minutos, no máximo. As reuniões, inclusive, elas devem ser feitas de pé para revisar as histórias, porque eles têm o conceito de que nós não temos tarefas, temos histórias. Por quê? Porque tem alguém que pediu, tem um jeito de fazer, você vai entregar para alguém, ou seja, é uma história. Então, eles falam sobre esse conceito, história e não tarefas, para você entender a coisa de uma forma global, holística. O formato das reuniões é isso. Square, que é o grupo, inclusive, os grupos, eles não podem passar de nove pessoas, de três a nove pessoas. Esse é o limite, porque tem que ser grupos pequenos, como eu expliquei no início do vídeo, e ágeis. E o planejamento das ações não é tão importante como você priorizar, corrigir a rota. Porque o Jeff, ele realmente acha que o planejamento é importante, mas ele não é tão importante do que a ação corretiva. Porque ele foi piloto de avião e as missões eram planejadas, mas durante a missão muitas coisas aconteciam. E é justamente essa capacidade de corrigir a rota que faz o sucesso. E agora, vamos para o quarto ponto, que é a questão da motivação da equipe. Então, primeira, transparência total. Deixe tudo às claras e o sigilo. Ele usa, inclusive, a expressão que é venenoso. Nada de coisas escondidas. Tudo transparente para resolver, porque o foco é resolver o problema e rápido. Terceiro, busque a satisfação da equipe. E nada motiva mais do que o resultado alcançado. Então, ele até diz, não se engane com falsos resultados. Procure comemorar o resultado verdadeiro que a equipe tem. E depois, premie a evolução. Ele usa que é mais importante a trajetória, o processo, a caminhada, do que o objetivo final. Então, você deve recompensar as pessoas que buscam a evolução contínua. Então, pessoal, isso aí é um pouquinho da metodologia Scrum. Esse aí é o Jeff Sutherland. E você pode comprar o livro. Tem essa versão aqui também. Aqui no Brasil, foi publicado pela editora Sestante. Você pode comprar na Amazon. Eu comprei esse aqui na Amazon. Se você gostou, deixa aí no campo de comentários. Comenta aí o que você achou. E para terminar agora o vídeo, eu prometi. E como aplicar o Scrum na minha fábrica para exportar mais rápido? Veja, hoje, com as demandas internacionais, você precisa ser rápido. Então, formar um time dessa forma para, por exemplo, responder as demandas que aparecem dos negócios internacionais, é fundamental. E determinar metas rápidas. Tipo assim, em um mês, entregar o novo produto que o cliente está pedindo. Isso é possível. Basta ter o foco. Eu faço isso sempre. Então, com o responsável da qualidade, mais o responsável de produção e mais o responsável pelas vendas, forme um squad para você buscar o mercado de exportação e põe isso em prática. O importante é o espírito e a vontade. E determinar o foco e buscar esse resultado. Fazendo um planejamento curto, ou seja, de um mês, para poder pôr em prática. Se você quiser saber mais e uma consultoria para implantar isso aí na sua fábrica, entre em contato comigo, contato arroba salerexport.com. Nós vamos ter todo o prazer de te ajudar. E, por último, eu quero comentar para quem está matriculado no curso Massetrade Internacional, que agora, dia 7 de maio, nós vamos ter a primeira mentoria ao vivo, via live, via telepresencial, para a gente corrigir a rota do primeiro módulo do curso. Se você está matriculado no curso, bem-vindo à primeira mentoria, que vai acontecer agora nesse próximo dia 7. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo agora, compartilha com muita gente e nos vemos na próxima terça-feira com um vídeo novo para ajudar você a exportar mais e melhor. Sucesso a todos. Tchau, tchau.